Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Antes de eu ler o texto sagrado e com alegria compartilhar a palavra que o Senhor tem feito descer ao meu coração para esta manhã tão especial de culto de ceia, eu quero que vocês saibam da minha alegria de poder retornar a esta querida, abençoada, abençoadora e tão especial igreja a quem eu guardo no meu coração, eu confesso que já estava, obrigado, estava com saudade de estar junto dos irmãos, a última vez que aqui estive foi numa ceia também, no final do ano de 2018 e Deus tem me feito bem-aventurado em poder estar novamente junto de vocês, aproveito para mais uma vez manifestar em público a minha gratidão a Deus e também meu respeito e admiração pelo ministério, a vida e a família do pastor de vocês, pastor Manuel de Matos, a minha oração tem sido para que Deus o preserve, o guarde junto de sua linda e abençoada família, que o trabalho de suas mãos continue prosperando, como eu digo, se o pastor da igreja for abençoado, toda a igreja será abençoada, então é o desejo sincero do meu coração, obrigado pastor Luciano, que Deus em Cristo o abençoe junto de sua abençoada família, obrigado pelo carinho e a forma tão especial com que sempre nos trata, feliz por rever o evangelista Igor, que Deus em Cristo também o abençoe e a todos que agora não é abraçamos, agora é soquinho, não é pastor que o senhor falou, a todos que já demos o soquinho e aqueles que ainda daremos, porque agora não é mais a todos quanto eu abracei, as coisas estão mudando ou já mudaram, quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém, uma das coisas que me fazem amar ainda mais esta igreja é a liberdade que se tem para expor a palavra dentro daquilo que Deus quer falar à igreja e há uma palavra que o senhor tem colocado no meu coração nesses últimos dias e eu entendo que esta é a direção de Deus para nós aqui hoje de manhã, para isso eu quero convidar você para abrir a sua bíblia, no livro do profeta Jeremias, quando você encontrar este livro, que eu particularmente é um dos livros que eu mais admiro, aliás o profeta que eu mais admiro é Jeremias, principalmente porque ele não tem dificuldade de lidar e expor a sua humanidade, quando você encontrar este importante livro, o livro do profeta Jeremias, localize por favor o capítulo de número 33, quando você encontrar o capítulo 33 do livro do profeta Jeremias, identifique aí por favor o versículo de número 1, porque nós leremos este verso e o verso de número 2 e encerraremos a leitura no verso de número 3, os irmãos e as irmãs que encontraram Jeremias capítulo 33 do verso 1 ao 3, por favor se manifeste dizendo graças a Deus, a palavra do Senhor nos diz assim, e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto. para o estabelecer o seu nome é Senhor, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes e firmes que não sabes e só os que podem digam amém. Muito obrigado e que Deus por graça mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Talvez fosse até desnecessário dizer de que temos diante de nós um dos versículos ou uma das partes da Bíblia mais conhecidas de todos nós que aqui estamos, o crente que por menor que seja o seu contato com a Bíblia Sagrada, obrigado, muito obrigado, por certo já deve ter tido algum contato com este verso em especial o versículo de número 3 em que Deus chama o profeta a prática daquilo que nós chamamos de oração. eu por exemplo, que tenho o privilégio dado pela graça de Deus de ter sido criado num lar evangélico desde criança e eu me lembro muito bem disso porque não faz tanto tempo assim também, foi ontem mesmo, porque na verdade eu não sou velho, eu sou jovem há muito tempo e eu me lembro que nós cantávamos corinhos a respeito deste verso, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, esse verso é tão conhecido que eu não tenho dúvida de que quando eu mencionei que leríamos Jeremias capítulo 33, boa parte dos que aqui estão e daqueles que nos acompanham pela internet, assimilou que leríamos por certo o verso de número 3, porém se nós queremos de verdade pelo menos tentar entender o que realmente isso significa, porque não basta eu chegar aqui, ler este verso e dizer a vocês que Deus, que Deus está nos chamando a orar e que basta aclamar que Ele vai nos responder eu não tenho esse direito, porque na verdade ainda que esta palavra seja aplicada ou possa ser aplicada a nós ela primeiro teve um significado a quem a ouviu originalmente então nós precisamos entender que antes desta palavra significar para nós ela significou para o profeta só que isso foi dito dentro do tempo e do espaço e quando eu digo que algo foi falado ou algo foi dito dentro do tempo e do espaço eu estou dizendo que isso aconteceu dentro da história e há acontecimentos históricos ocorrendo neste período em que Deus fala estas palavras ao profeta e eu não posso me furtar do dever de ler estas palavras ditas por Deus ao profeta dentro do contexto em que o profeta estava vivendo que tempo é este? o que é que está acontecendo no tempo e na época em que Deus diz estas palavras ao profeta? para definir este tempo, eu sem nenhum problema chamaria este tempo de um tempo especial e eu digo o porquê este tempo foi um tempo especial porque Deus estava corrigindo disciplinando punindo e julgando o seu povo alguém poderá até achar estranho um pregador chamar de tempo especial um tempo em que Deus está punindo o seu povo como que eu posso chamar de um tempo especial uma época de disciplina? pior do que a disciplina pior do que a disciplina de Deus é a indiferença de Deus pior do que Deus corrigir o seu povo é quando Deus abandona o seu povo a maior das maldições que alguém pode receber de Deus é Deus dizer para este alguém faça o que você quiser a Bíblia diz que Deus corrige a quem ele ama a quem ele ama então a ausência de correção é um sinal possível de que Deus abandonou esta pessoa Romanos capítulo 1 Deus os entregou a suas próprias paixões como quem diz faça o que vocês quiserem mas esta geração aqui é uma geração que está sendo disciplinada é corrigida também mas eles tem uma certeza Deus ainda está andando no nosso meio para corrigir sim mas ele ainda está aqui e é melhor que ele esteja corrigindo do que não esteja é melhor ter a presença de Deus para corrigir do que a ausência dele é isso que está acontecendo aqui e para entendermos o capítulo 33 e em especial o verso 3 nós temos que entender que este capítulo ele começa no capítulo 31 se você quer entender o capítulo 33 você tem que começar a ler pelo menos no capítulo 31 passar pelo 32 e chegar no 33 o que é que Deus está tratando no capítulo 31, 32 e 33? Deus está falando ao povo algumas coisas ou ao profeta para replicar ao povo a respeito de algumas coisas como por exemplo Deus está prometendo ao povo que renovaria primeiro a saúde do povo segundo Deus restauraria a alegria do povo Deus daria bem estar ao povo Deus está dizendo também que renovaria a aliança que ele havia feito com a casa de Davi e finalmente Deus também diz ao profeta que renovaria o sacerdócio em Israel é nesse contexto mas estas palavras que o profeta deveria depois transmitir ao povo elas foram ditas por Deus ao profeta o povo está na mão de Babilônia o povo como um todo está sendo corrigido por Deus através de um povo pagão tá esse é o contexto geral agora qual era a condição do profeta quando Deus se aproxima dele porque não é isso que diz o texto veio a palavra do Senhor a Jeremias você pode repetir isso por favor diga por favor veio a palavra do Senhor aqui é mais do que Deus falou porque Deus pode falar de um lugar e a pessoa ouvir em outro lugar mas o texto diz veio a palavra do Senhor e aqui é mais do que Deus falou e o profeta ouviu na verdade quando o texto diz veio a palavra na verdade o texto quer dizer que o próprio Deus veio porque Deus e sua palavra é a mesma coisa então onde tem a palavra de Deus pode ter certeza que Deus ali também está e mais se veio a palavra e Deus veio quer dizer que Deus sabia onde encontrar o profeta Deus não somente sabe onde nos encontrar como ele sabe como nos encontrar e para cada um ele tem uma forma de um encontro mas qual era a condição do profeta porque se nós fôssemos fazer um levantamento aqui quem conhece esse verso a maioria diria que conhece então trata-se de um verso clássico eterno famoso célebre pouco praticado mal compreendido mas conhecido agora você imagina não é Deus mandar um profeta é Deus se aproximar de você no meio de um caos que o povo estava vivendo e Deus dizer assim faz o seguinte clama a mim e eu garanto que eu te respondo e eu vou te anunciar coisas grandes firmes firmes aqui é que não envelhecem que você ainda não conhece como é que você se sentiria como é que você se sente quando o teu pastor sobe aqui e profetiza uma palavra sobre você você não se sente animado agora imagine o próprio Deus falando e você ouvindo clama a mim não é por intermediário é o próprio Deus falando você ouvindo aqui clama a mim e eu garanto que eu te respondo como é que você se sentiria nós vamos chegar lá esse é um texto famoso esse é um texto eterno e o que está sendo dito aqui não é qualquer coisa primeiro porque não é qualquer um que está falando e segundo porque não é qualquer coisa que está sendo dito mas onde é que o profeta estava quando ele ouve isso porque escute o que eu vou dizer aqui coisas eternas da parte de Deus não se ouve de graça você quer ouvir coisas eternas da parte de Deus então tenha certeza que isso lhe custará alguma coisa o problema da nossa geração é que quer muita coisa sem pagar nada não olhe para o lado agora não senão vão desconfiar de você onde é que estava o profeta quando Deus diz a ele clama a mim o texto responde veio a palavra do Senhor a Jeremias grave isso aqui segunda vez tem um outro detalhe estando ele ainda aonde encerrado isto é preso no pátio da guarda quando o profeta Jeremias ouve Deus dizer clama a mim e eu vou te responder na hora ele estava preso a questão agora é preso por que? porque é um criminoso? não então por que ele está preso? porque é um profeta que fala a verdade e detalhe o texto diz que ele ouviu pela segunda vez quer dizer que já tinha tido uma primeira onde é que está isso? capítulo 32 verso 2 o profeta está preso se coloque no lugar dele preso porque é profeta e porque pregou a verdade preso por causa de Deus aí Deus entra na cadeia se coloque no lugar dele você está preso por causa de Deus Deus entra na cadeia o que que você imagina? ele veio aqui para que? para me libertar aí Deus fala ali algumas palavras e vai embora aí você diz assim é pastor mas Deus está em todo lugar Deus não foi embora não ele foi porque uma coisa é Deus estar em todo lugar outra coisa é Deus se manifestar em um lugar quem crê que Deus está aqui diga amém isso é uma coisa agora ele se manifestar a nós é outra coisa a gente tem que entender isso aqui o profeta está preso por causa de ser fiel a Deus Deus entra na cadeia o que que ele pensa Deus vai me libertar aí Deus fala algumas coisas ali vou renovar o povo vou dar saúde para o povo está aí eu você fica aí e Deus vai embora o texto diz mais estando ele ainda essa expressão ainda quer dizer demoradamente Deus foi falou a primeira vez não libertou o profeta foi embora e ainda demorou para voltar aí Deus entra na cadeia pela segunda vez o que que você imaginaria agora sim Deus vai me tirar pela porta da frente da cadeia e vai provar que é na minha vida aí Deus dizia assim cheguei vai me libertar não então o que que o senhor veio fazer aqui eu vim aqui te falar só uma coisa clama a mim e responder te e eu vou te anunciar coisas que são mais valiosas do que está fora da cadeia ele está preso e Deus está dizendo ore agora o que me chama a atenção é porque por exemplo o capítulo 33 poderia começar já com o que está no verso 3 por exemplo disse o senhor a jeremias clama a mim não poderia começar assim humanamente falando não mudaria nada mas não é assim que o capítulo começa o capítulo começa primeiro dizendo a condição do profeta e qual é a condição do profeta por favor diga preso um preso vai onde quer faz o que quer come o que quer vê quem quer vê recebe a visita de quem quer não um preso é alguém que outro ser humano como ele o limitou estar preso é a maior garantia de que a pessoa ela não tem condições de resolver seu próprio problema o verso 1 mostra a condição do profeta preso limitado humilhado e o verso 2 é Deus mostrando a sua condição isso diz aquele que faz estas coisas que forma estas coisas que estabelece estas coisas o meu nome é Senhor preste atenção nisso aqui primeiro condição do profeta preso vai onde quer não ou seja você não tem acesso as coisas básicas da vida porque você é um mero mortal quanto a mim eu faço o que quero vou onde quero tanto que eu estou dentro da cadeia e ninguém está sabendo faço do jeito que quero porque meu nome é Senhor sabe o que é isso aqui o contraste entre o profeta e Deus Deus está lembrando o profeta de quem ele é e está lembrando o profeta de quem o Senhor é Deus está dizendo embora você seja profeta mas você é homem tanto que você não é capaz nem de se libertar dessa cadeia então você é homem quanto a mim eu sou Deus só lhe resta uma saída fale comigo há uma razão se eu fosse você eu não perderia isso aqui há uma razão do capítulo 33 não começar com o verso com o conteúdo do verso 3 porque Deus só chama o profeta a orar depois que a humanidade do profeta é exposta e a divindade de Deus desculpe a redundância a divindade de Deus também é exposta sabe porquê só ora quem ainda reconhece que é ser humano e quem ainda reconhece que Deus é Deus crente que deixou de orar se é que um dia orou crente que deixou de orar é porque ele se esqueceu de que é homem de que é limitado e de que Deus é Senhor eu te provo isso Tiago 5 17 Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós vírgula e orou Elias era homem e porque era homem orou e porque orou Deus fechou o céu e por três anos e meio não choveu aí o texto diz passado três anos e meio o que Elias fez de novo orou de novo e porquê ele orou de novo porque a vitória de ontem não garante a vitória de hoje e o fato dele ter sido vitorioso em algo não o tornou Deus ele continuava sendo homem e porque continuava sendo homem ele ainda dependia de Deus oh glória a Deus quanto mais eu reconheço a minha humanidade e quanto mais eu reconheço que dependo de Deus mais eu terei uma vida de oração se você abandonou a oração é porque você já acha que consegue resolver os próprios problemas na força do seu braço mas Deus marcou esta manhã para dizer você ainda é homem e eu sou Deus então ore novamente o problema e nós obreiros nós obreiros somos os mais tendenciosos a isso aprendemos acostumamos a resolver problemas aprendemos estratégias e se não tomarmos cuidado já não oramos mais para perguntar para Deus o que é que é para ser feito porque começamos a confiar na força do braço mas Deus marcou esta manhã de ceia para dizer você ainda é homem você ainda é homem você ainda é um mero mortal agora eu fico pensando o profeta está preso pastor Emmanuel e me dirijo ao senhor com respeito é claro profeta preso não come o que quer não vê quem ele quer não vai onde quer aí Deus entra lá e diz está preso não é pois é então eu vim aqui para dizer o seguinte você vai onde quer Jeremias ou não vê quem quer não está aí você vai resolver o meu problema depende qual se é te tirar daqui esse não agora eu vim aqui para te dizer uma coisa estar preso não é desculpa para você não orar agora eu fico pensando se um profeta que está preso por ser fiel a Deus não tem desculpa para não orar imagine nós que estamos livres Deus me traz aqui esta manhã para te dizer esta verdade você não tem desculpas para não orar e cuidado porque é capaz de Deus te amar tanto dele elaborar meios em que a única posição que você ficará é de joelho e a única coisa que lhe restará é orar é só lembrar de Jonas Jonas é o exemplo de alguém que profetiza e não ora para nada é possível ser profeta sem orar é possível é possível falar em nome de Deus sem andar com ele Jonas Deus fala vai para Nínive ele muda a direção para ir para Tarsis e se quer ora para mudar a direção compra passagem e se quer ora para agradecer o dinheiro que tinha e não se engane ter dinheiro nem sempre é sinal de que Deus está te aprovando e estar sem dinheiro nem sempre é sinal de que Deus está te reprovando porque Jonas tinha dinheiro para comprar passagem e estava fora da direção de Deus a viagem vai começar o texto não diz que ele orou para a viagem lá vai o navio ele dorme ele está tão mal que nem para dormir ele ora mais eu não vou dizer eu não sei porque eu estou dizendo se eu não soubesse eu não estaria aqui eu vou dizer porque tem gente que precisa ouvir tem gente aqui que está tão mal que nem para dormir ora mais quando se lembra que tem que orar já está deitado e ali mesmo já resolve tu sabes Senhor aí Deus olha e diz claro que eu sei e pior que dormir sem orar é conseguir dormir sem orar ah pastor eu ando tão cansado emocionalmente que sempre que eu vou orar eu acabo pegando no sono é melhor dormir orando do que dormir sem orar eu nunca vi Deus deixar de honrar quem dorme orando porque só dorme orando quem ora Deus está dizendo durma orando mas ore durma orando mas pelo menos tente orar demonstre pelo menos interesse na oração pior a tempestade está destruindo tudo e o insensível não percebe porque quem não ora se torna indiferente a situação das pessoas que lhe cercam foram prestem atenção nisso foram despertá-lo prestem atenção nisso foram despertá-lo quando ele vê a tempestade ele não é capaz de orar para pedir para Deus acalmar a tempestade sabe o que crente que não ora faz na hora da tempestade me joga no mar ora você está em alto mar uma tempestade e você pede para ser jogado o que você está pedindo a morte já viu esse tipo de crente que na hora que a coisa aperta ele pede a morte é sintoma de crente que não ora ainda abre o bracinho fecha os olhinhos ainda usa a frase de Jesus em tuas mãos eu entrego meu espírito aí espera um pouquinho para ver se vai quando abre os olhos viu que não vai mas não pode porque é capaz de ir e ainda não ir para o céu crente que ora na hora da tempestade ele não deseja a morte porque crente que ora quer viver porque ele conhece o propósito de Deus para ele lembra de Paulo Paulo sabe que vai morrer e escreve para Timóteo vem depressa necessidade afetiva traga a capa que deixei entrou necessidade física por causa do frio ele sabe que vai morrer reverendo traga os livros que homem é esse que quer morrer lendo traga os pergaminhos que é a bíblia necessidade espiritual ele vai morrer tem gente que passa a vida inteira e não lê um livro Paulo sabe que vai morrer mas ele quer morrer cumprindo o propósito da vida dele o Senhor marcou esta manhã para dizer sabe esse desejo que você tem que tudo acaba inclusive a sua vida isso é resultado de uma vida ausência de ausência de oração mas Deus está aqui dizendo para você hoje volte a falar comigo e eu te devolverei o sentido da sua vida só quem reconhece essa verdade dê o melhor glória a Deus que você pode você não tem desculpas escute isso lançaram Jonas caiu no ventre de um grande peixe preste atenção nisso passa um dia no ventre não ora dois não ora e aí a Bíblia diz e no terceiro dia aos que estão atentos então sabe o que é isso então Jonas olhou para o lado e disse é não morri e não saí daqui só me resta uma coisa orar porque senão eu nem morro e nem saio daqui então Jonas orou eu vou fazer uma pergunta direta você que está atento o que mais você está esperando para voltar a orar o que mais Deus terá que fazer para despertar a igreja brasileira para voltar a oração Deus entrou na cadeia e disse sai com as suas pernas não dá por quê? porque o homem fechou as portas não há saída para mim não há saída Deus diz ah é você come o que quer eu estou repetindo isso aqui porque isso aqui é fundamental para você entender você come o que quer não vai onde quer não quer dizer que um outro mortal te impediu das coisas mais básicas da vida ir vir encontrar-se com a pessoa que você quer te limitar a tudo isso é pois eu vim aqui hoje Jeremias para dizer enquanto o homem fechou todas as portas aqui para você existe uma que só eu posso fechar mas eu vim aqui para dizer que ainda está aberta tem alguém que entendeu aqui Deus está dizendo ao profeta quando o homem fechar todas as portas como fechou a porta da oração ainda ainda está aberta fala comigo e eu falo com você eu entro nessa cadeia e saio e o rei não fica nem sabendo porque a porta da relação entre eu e você ainda está aberta Deus me traz aqui esta manhã para dizer quando tudo se fechar a sua volta há uma porta aberta e é a porta da oração fale com Deus e ele te responderá quem entende a voz de Deus aqui eu começo a conclusão mas se você puder de verdade nesta manhã de ceia em que Deus marca esse momento para dizer não há desculpas para não orar a porta da oração ainda está aberta eu quero que você diga obrigado Senhor porque a porta da oração ainda está aberta mas vale a pena orar o texto responde Deus diz clama a mim não se esqueça que o povo do lado de fora está na mão dos babilônicos Deus Deus diz fala comigo e eu imediatamente vou falar com você e eu vou te falar de coisas que você que são grandes firmes e coisas que você não sabe ainda isso aqui tem que ser interpretado historicamente também o povo está sofrendo o povo está oprimido há um povo inimigo oprimindo o povo de Israel Deus diz fala comigo e eu vou te contar coisas que você não sabe que coisas coisas que estão acontecendo agora como assim o que os seus inimigos estão tramando contra vocês as escondidas fale comigo comigo e eu vou te contar tudo eu não preciso enganar ninguém principalmente num púlpito como este Deus me traz esta manhã para dizer fale comigo e eu vou te explicar coisas que você não está entendendo e eu vou te contar coisas que estão sendo tramadas as escondidas contra o meu povo mas só existe um caminho para que isso aconteça volte a oração é ruim eu sei mas é o que tem para hoje de manhã lembra de Eliseu na câmara de dormido o rei inimigo o rei se reunia com os homens da maior confiança afinal câmara de dormir do rei a parte mais íntima do palácio vem cá as sete chaves vem cá vamos atacar Israel assim assim segredo vamos chegar por lá depois enquanto ele está falando Deus está contando para Eliseu olha eles virão por aqui por ali diga ao rei de Israel para que se defenda assim oh Jesus o que que é isso me desculpe mas tem hora que eu me pego perguntando será que nós estamos servindo o mesmo Deus e quando o exército da Síria ia atacar Israel já sabia tudo e já se defendia de repente o rei se levanta e diz não é possível só pode ter traidor entre nós porque quando vamos atacar ele já sabe por onde nós vamos alguém se levantou e disse não tem traidor não senhor rei então o que é é que em Israel tem um profeta não precisa de muitos não se uma pessoa numa casa orar uma não pique isso aqui não se uma pessoa numa casa orar não precisa mais que isso se você orar lá dentro eu quero ver o satanás que atinge a sua casa é que lá em Israel tem um profeta que tudo que o senhor fala na sua câmara de dormir Deus revela para ele não é isso que Deus está dizendo a Jeremias clama a mim volte a falar comigo a tua casa está sofrendo porque você deixou de orar fale comigo e antes que os inimigos ataquem eu te revelarei por onde eles virão e como você deve se defender você crê que Deus está falando aqui vou perguntar de novo você crê que Deus está falando aqui então deixa eu lhe dizer uma coisa o espírito de Deus ministra o meu espírito aqui que os demônios ficarão sem entender porque Deus já está gerando desejo de oração em pessoas aqui tem gente que vai sair correndo da igreja para chegar em casa e orar e os demônios ficarão sem entender o que está acontecendo é que o povo voltou a orar é simples e eu encerro vale a pena orar a oração é capaz de revelar o que está acontecendo agora mas a oração é capaz de revelar também o que vai acontecer daqui 500 anos tem gente que vai perder isso está aqui verso 3 clama a mim e eu vou te responder e eu vou te anunciar coisas grandes firmes firmes é que não ficam velhas pode passar 540 anos são coisas novas coisas que você não sabe quer ver que isso é verdade verso 15 é o mesmo contexto naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça e ele fará juízo e justiça na terra de quem é que Deus está falando para Jeremias Jesus cerca de 540 anos antes para que Deus falou para Jeremias Deus precisa contar para o profeta o que ele vai fazer daqui 540 anos para que é porque é privilégio de quem ora Deus está dizendo fala comigo e eu terei o prazer de te contar o que está sendo feito às escondidas agora e eu vou te contar também o que eu farei daqui anos quando você nem estará mais aqui mas só pelo prazer de te contar os meus segredos eu vou te contar Deus está dizendo a nós volte a orar e eu direi o que eu farei com o futuro da sua família quer ver que isso é verdade Jeremias olha para Jerusalém porque quem ora reproduz o sentimento de Deus Jeremias olha para Jerusalém e diz Oxalá Deus fizesse da minha cabeça uma fonte de lágrimas e eu pudesse chorar por Jerusalém ele não conseguiu mas ele desejou cerca de 540 anos depois Jesus olha para Jerusalém a mesma Jerusalém e a Bíblia diz que Jesus chora sobre ela e diz Jerusalém Jerusalém terra que mata os seus profetas quantas vezes eu quis te cobrir com as minhas asas o que Jeremias desejou o Senhor Jesus fez porque o que Jeremias estava fazendo era apenas antecipar o que já estava no coração de Deus eu só serei capaz de reproduzir o sentimento de Deus quando eu entender que o caminho da oração é o único meio que eu tenho para conhecer o coração de Deus o que Deus está dizendo a nós aqui hoje é está na hora de aproveitar a porta que ainda está aberta para eu ser mais direto Deus está dizendo ore mais e não é orar para comer porque pudera nem para comer está orando mais eu vou encerrar e aí não adianta vir à igreja e dizer que ama Deus acima de tudo porque eu vou te fazer uma pergunta direta você gostaria de ser amado como você demonstra que ama Deus eu estou voltando a viajar esse final de semana já hoje eu mandei três mensagens para Jossel ela estava dormindo porque ai de mim se eu viajando passar o dia todo sem falar com ela por que que eu tenho que falar com ela que eu digo que a amo e aí eu venho para o culto e digo que amo a Deus e passo o dia inteiro sem sequer falar com ele aí quer que Deus acredite que você o ama acima de tudo Deus se sente violentado abusado por por alguém que o procura só quando precisa se satisfazer eu estou sendo direto como se sente uma mulher abusada é assim que Deus se sente por alguém que não procura para se relacionar mas quando quer alguma coisa o procura o que mais terá que acontecer o que mais terá que nos acontecer Deus está gritando aqui hoje e ele está dizendo a porta da oração ainda está aberta falem comigo e eu terei o prazer de revelar coisas escondidas eu quero orar com vocês aqui nesta manhã e encerrar esta minha participação mas o senhor está gritando na minha alma chega de uma religião condicionada há coisas palpáveis mesmo sentados eu vou te fazer uma pergunta quem aqui com a mão direita levantada quer reconhecer assim como eu que já levanto a mão porque eu já sei a pergunta quem de vocês com a mão direita levantada quer reconhecer que você não tem orado como deveria orar isso é pecado pecado de indiferença e vir ainda ao culto e dizer que ama a Deus isso é pecado da mentira porque amor não é sentimento amor é comportamento que amor é esse amor em palavras que amor é esse de alguém que passa uma semana sem saber o que é dobrar o joelho para simplesmente estar com Deus já se cansou de ficar com a mão direita levantada dos que levantaram a mão direita ao céu que reconhece que precisa orar mais quem aqui quer levantar a mão esquerda como quem diz para Deus eu quero desejar orar mais gera no meu coração desejo de oração onde você estiver comece a orar comece a falar com Deus comece a pedir para Deus Senhor faz o meu coração pegar fogo de desejo de orar vontade de orar leva me a amar a tua presença só quem quer orar por um minuto comece a pedir a Deus Deus vai despertar jovens aqui para oração pais se preparem porque você começará a ver dentro da sua casa o que você não via há muito tempo seus filhos com joelhos dobrados e se entregando inteiramente a Deus eu creio nisso que Deus em Cristo nos abençoe